Eram os deuses astronautas? Desvendando as teorias de Arik von Danikan. É um teórico da conspiração, escritor e arqueólogo suíço. Mundialmente conhecido por escrever o livro Eram os deuses astronautas. E por ser um dos principais idealizadores da série Alienígenas do passado que apresenta a ideia de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres desde os tempos pré-históricos. Bem-vindos a uma exploração fascinante das teorias de Arik von Danikan. E seu livro icônico Eram os deuses astronautas. Prepare-se para uma jornada que questiona as origens da humanidade e desafia nossas concepções convencionais. Para compreender as ideias de Arik von Danikan, devemos situar-nos na década de 1960, quando ele lançou seu livro revolucionário. Na época, o mundo estava aberto a novas possibilidades e explorações, incluindo a busca por uma possível influência extraterrestre em nossa história. Os indícios nas antigas civilizações Von Danikan propôs que muitos monumentos e artefatos antigos, como as pirâmides do Egito e as linhas de Nazca no Peru, poderiam ser interpretados como evidências de visitas de seres extraterrestres. Ele questionava como civilizações antigas poderiam ter alcançado feitos arquitetônicos tão complexos sem ajuda externa. Evidências nas mitologias O autor também examinou mitos e lendas de várias culturas ao redor do mundo. Von Danikan sugeriu que essas histórias frequentemente mencionavam seres divinos vindos dos céus, e ele propôs que esses seres poderiam ter sido visitantes extraterrestres que foram mal interpretados como deuses. Interpretações alternativas Ao longo do livro, Von Danikan apresentou interpretações alternativas de eventos históricos. Ele levantou questionamentos sobre a narrativa tradicional da história humana e incentivou os leitores a considerarem perspectivas diferentes e ousadas. Von Danikan é o principal responsável por popularizar a crença de que fomos visitados por seres de outros planetas, descritos em diversos livros antigos como Mahabharata, o Kanchur tibetano, a Bíblia israelense, o Alcorão árabe inclusive em papiros recém-descobertos e obviamente na literatura, e escrituras das principais religiões e civilizações da humanidade. Von Danikan traz como definição de que povos antigos foram visitados por seres alienígenas, provenientes de outros planetas, já que só na Via Láctea já foram encontradas mais de 100 bilhões de estrelas, várias delas, eventualmente, tendo seus respectivos exoplanetas. Críticas e controvérsias Críticas e controvérsias Apesar de ter conquistado uma base de fãs entusiasmados, as teorias de Von Danikan foram amplamente contestadas pela comunidade científica. Muitos acadêmicos criticaram sua abordagem, apontando para a falta de evidências sólidas e a tendência de escolher evidências que se encaixassem em suas teorias. Legado e reflexões O livro Eram os Deuses Astronautas? teve um impacto duradouro na cultura popular e inspirou gerações de pessoas a questionar as origens da humanidade. Mesmo que suas ideias não tenham sido amplamente aceitas, Von Danikan abriu o caminho para uma nova forma de pensar sobre nossa história e nossa conexão com o universo. Conclusão À medida que exploramos as teorias de Erich Von Danikan, somos lembrados da importância de manter uma mente aberta e curiosa. Enquanto as ideias apresentadas em Eram os Deuses Astronautas podem ser controversas, elas continuam a desafiar nossas percepções e a nos fazer questionar as narrativas convencionais. Obrigada por nos acompanhar nesta fascinante teoria de Erich Von Danikan. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima jornada pelos mistérios da humanidade. E aí E aí Obrigado.